Pessoal, no vídeo de hoje eu tô com o Redmi Note 13 5G. Esse aparelho ele é muito top, mas tem alguns pontos que eu não consegui entender, principalmente alguns ou um downgrade em específico que ele deu em relação ao Note 13 4G. Então antes de você correr pra falar, vou comprar porque é 5G, é a mesma coisa do 4G? Não, calma, assiste esse vídeo que tem diferença. Fala galera, aqui quem fala é o Clover. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Aqui você vai ter diversas dicas e informações sobre aparelho celular. E pessoal, no vídeo de hoje eu trago pra vocês Redmi Note 13 5G. Esse aparelho aqui que eu ainda não tinha conseguido trazer no canal, trouxe a versão 4G. E hoje eu tô trazendo a versão com 5G, que é uma versão muito boa, mas tem alguns pontos que podem deixar a desejar e a gente tem que falar sobre isso nesse vídeo, tá? Aqui eu vou abordar design, especificações, destaques e preço. Lembrando, se você for comprar o seu durante ou ao final do vídeo, compra pelos links que eu deixo na descrição, você me apoia a continuar, tá trazendo esse tipo de conteúdo. Mas antes de correr e comprar, confere esse vídeo, porque vale a pena, tem conteúdo informativo que pode mudar ou às vezes você ter um ponto de vista diferente em relação ao aparelho. Então vem comigo e vamos começar a falar de design, que nisso aqui ele tá muito show de bola. Bom pessoal, então vamos conferir aqui o Redmi Note 13 5G. Vou colocar a caixa dele de lado aqui e vou mostrar pra vocês bem destacado o design do aparelho, tá? Esse aqui é um preto, ele tem das cores azul e branco também, tá? Tá muito bonito o aparelho, tá? A lateral eu achei bem bonita, tá bem chapadinha aqui, muito bem acabada. E logo aqui em cima ele tem aqui ó, sua entrada de fone de ouvido P2, aqui o infravermelho, microfone de captação de áudio. Se vocês repararem aqui em cima já tá faltando alguma coisa que no 4G tem, que é o som estéreo. Isso pra mim foi algo que deixou a desejar, poderia ter vindo com som estéreo. O 4G vem com som estéreo, 5G deveria manter, mas não. O som é mono, pra quem gosta dessa experiência vai deixar a desejar. Eu, Clover, gosto de aparelhos com som estéreo. Tem gente que não liga, pra mim faz diferença na experiência de áudio do aparelho, tá bom? Botão de aumentar e abaixar volume e biometria aqui na lateral. Agora a gente tem mais um ponto curioso. Por que que o 4G tem biometria na tela e o 5G ele tem biometria na lateral? É mais um ponto que fica aí deixando a gente com uma pulga atrás da orelha em referente ao aparelho, né? Então vamos lá pessoal. Aqui a saída de som que é mono, entrada de carregador tipo C, microfone de captação de áudio. E aqui ó, tem sua gaveta de chip. Só falta ele não ter chip aqui dentro, né? Só tem entrada pra ir sim. É do jeito que tá indo aqui, tá aparecendo mais um downgrade. Entrada para dois chips ou um chip e cartão de memória, pessoal. A traseira do aparelho tá muito bonita em relação ao do 4GT mais bonita. Tá com uma pegada fosca, dificulta de ficar a marca de dedo. Aqui ele tem esse detalhe de plástico ou acrílico, né? Que faz lembrar um vidro que não tem no 4G também. Então assim, tá mais bonita essa traseira aqui. O acabamento na lateral também. Na tela é a mesma coisa. Algumas informações que vocês pedem. Esse aqui ó, tá no Hyper, no Xiaomi Hyper OS. Como eu comprei ele semi novo, eu não sei se ele já foi atualizado. Eu não sei se ele veio no Android 13 ou já veio realmente nesse Android 14 aqui, tá? Mas de toda forma, o aparelho vai atualizar, possui NFC, alguns outros recursos, pouca borda aqui. E de design é isso. Vou colocar ele de lado aqui, ó. Vou mostrar para vocês acessórios do aparelho, tá bom? Ele vem com cabo, carregador de 33 watts. Isso é muito importante porque carrega seu celular muito rápido. É realmente satisfatório você ter um carregador de 33 watts. Você coloca o carregador, você já percebe a bateria subindo de uma forma que você fala Poxa vida, eu não vou nem largar a tomada e já vai estar no 100%. O cabo dele é USB para tipo C, tá vendo aí? E aqui ele tem uma capa, né? Que a Xiaomi tá mandando as capas agora do aparelho. Vou até colocar esse aqui, ó. Porque ele tá na beira da mesa aqui, pode cair. E ele tem aqui, ó, uma capa que é preta. Em relação a acessórios, tá completo, tá? Falta mesmo um fone de ouvido, mas isso a gente já não espera mais das marcas aí estarem mandando. Então, é isso. Vamos falar agora de tela do Redmi Note 13 5G. Bom, pessoal, vamos lá. Relação de tela do Redmi Note 13 5G. Tela de 6.67 polegadas. Resolução Full HD+. Material AMOLED. 120 Hz de taxa de atualização. E Gorilla Glass 5. Aqui a gente tem um dos melhores... Uma das melhores especificações de tela que uma marca pode oferecer para o usuário. Material AMOLED é muito bom. Poderia ter vindo com a biometria na tela. Não sei por que não veio. Resolução Full HD+. Um tamanho muito bom. 120 Hz de taxa de atualização. Para você ter um aparelho rápido e fluido. E ainda Gorilla Glass para proteger contra riscos e poeira. Beleza? Material muito bom. Não tenho o que falar aqui. É só elogio. Mesmo com o Gorilla Glass, eu sempre recomendo o Cap Película. Eu deixo para vocês o link na descrição. E lá na Amazon você consegue de até 10 vezes. E você pode aproveitar e já incluir Cap Película. Para você já ficar com o desencargo de consciência do seu aparelho. Está bem protegido. Mas aqui o aparelho está super aprovado. Sensacional. Parabéns Xiaomi nesse ponto aqui. Bom pessoal, vamos lá. Continuando o nosso vídeo. Relação de câmeras do aparelho. Uma câmera principal de 108 megapixels. Ultra Wide de 8. Macro de 2. E Selfie de 16 megapixels. Ele filma em Full HD até 30 fps com a câmera de selfie. E Full HD até 30 fps com câmera traseira. Câmera principal dele. Em relação a fotos pessoal. O aparelho traz boas fotos. Dá para você registrar bons momentos. Eu gostei das fotos que eu consegui registrar para vocês. Então nesse quesito de câmeras ele está aprovado. Vai estar passando as fotos. Vocês podem analisar. Depois do vídeo vocês podem ir lá na descrição do vídeo. Que eu deixo um link com as fotos para vocês poderem baixar. E analisar uma a uma com calma. Então nesse quesito aí vocês vão ter tempo para analisar. Relação de vídeo fica devendo. Ele deveria ou poderia vir no mínimo com uma filmagem Full HD 60 fps. Assim já daria para quem comprar. Às vezes quer fazer até um trabalho de forma digital. Ter uma filmagem melhor. 30 fps hoje em dia é ruim para você estar fazendo um conteúdo em qualquer ocasião. Então nesse ponto de filmagem deixou a desejar. Em fotos está bem completinho. O aparelho está aprovado no quesito de fotos aí. Bom galera vamos lá. Relação de memória. Memória RAM e processador. Tá. Ele tem uma versão de 128 GB com 6 de RAM. Que é a que eu estou utilizando. E ele também tem uma versão de 256 GB com 8 de RAM. E o processador da MediaTek da IMENSE de 6080. É um processador da nova geração da MediaTek. Essas linhas agora da IMENSE. Antes era a L agora é da IMENSE. Vamos lá pessoal. Se ele tiver outras versões de memória aí. Me desculpem. Provavelmente tenha. Mas eu não vou conseguir trazer tudo para vocês. Que a Xiaomi traz muitas versões. Isso faz uma confusão na cabeça da gente que gera conteúdo. Na mente de quem vende celular. Muitas versões. Deve ter versão de 8 com 128 GB. Mas enfim. Em relação ao processamento. O aparelho está completo. Entrega um bom desempenho. É um aparelho sim para o dia a dia. É um aparelho que vai suportar você fazer uma coisa um pouco além ali. Que não seja algo muito pesado. Vai dar para você também. Se você quer um aparelho para jogar. Vai dar para você estar brincando. Desde que não sejam jogos muito pesados. Que aqui a gente tem que saber também. É ajustar a nossa expectativa. É um aparelho ainda de entrada. Ali somente com 5G. Que difere ele do outro que é o 4G. Mas de toda forma. O aparelho está aprovado. Fiz alguns testes de jogos. Ele rodou super tranquilo. Fluiu assim. Muito bom. Muito bem. É um processador que tem 6 nanômetros. Então entrega uma performance melhor também. E de toda forma. Nesse quesito aqui para mim. O aparelho também está muito aprovado. Relação de bateria pessoal. Ele tem 5 mil miliamperes de bateria. A gente faz alguns testes aqui no canal. Que são padrões. Que é uma hora de tela ligada. Uma hora de filmagem em Full HD 30 fps. Já que ele não suporta 60. E 10 minutos de jogos. E ele fez um consumo de 25%. É um consumo muito bom dentro da média. Se ele fizesse filmagem em Full HD 60. O consumo seria maior. Então ele vai entregar um bom consumo. Mas vai ficar devendo na questão de filmagem. Como eu já passei nesse ponto para vocês. Tá bom? Relação de destaques do aparelho e preço. Tá pessoal? É um aparelho completo. Já tem um suporte ao 5G. Do próprio processador que eu não citei. O Daimense já dá o suporte ao 5G. Ele tem NFC também. Para você fazer pagamento por aproximação. Mas ele ficou deixando a desejar em alguns pontos. Que assim a gente não consegue entender. Som estéreo. Ele ficou devendo. Veio com som mono. E biometria. Na tela poderia manter. Já que isso foi algo que estava no 4G. Não daria trabalho manter. Fica aqui a biometria na lateral. Para quem não se importa. Então nesses pontos aqui. Eu achei que o aparelho deu um certo downgrade. O que não é muito correto. Já que era para ser no mínimo igual. Nesses pontos de aspecto físico aqui do 4G. Tá? Relação de preço pessoal. Vamos lá. Eu só encontrei nesse atual momento. A versão de 256 GB. Nas lojas que o canal é afiliado. Que está saindo a 1.570 reais. Por esse preço. Poxa. Dá para se pensar. 1.570. Você vai pegar um aparelho de 256 GB. Com 8 de RAM. NFC 5G. Tem opções? Talvez um A25 5G. Que tem um som estéreo. Que tem uma biometria na tela. Se eu não me engano. A dele também é na tela. Não sei. Eu não vou lembrar o certo. Não. Mentir. Minto para vocês. A dele também é na lateral. Mas o som é estéreo. Então já dá uma experiência um pouco melhor. Porém tem processador Exynos de 1280. Por outro lado. Tem um preço um pouco menor. Que é 1.400 reais. Então fica aí. Essa análise. Essa reflexão para vocês aí. Tem vídeo do A25 no canal. Só vocês assistirem também. E vocês fazem uma análise. Se vocês quiserem eu até trago para vocês um comparativo dos dois aí. Para a gente tirar isso mais a limpo. Tá bom? Mas de toda forma é isso pessoal. Está aprovado. Se você conseguir uma pechincha um pouco melhor. Eu vou buscar preços melhores para vocês também aí. Vocês podem estar adquirindo um aparelho sem medo. Tá bom? Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Se você ainda não deixou o like e não se inscreveu. Dá essa moral. Porque eu já estava deixando passar batido. Tá? Vocês me ajudam demais com o like e com a inscrição. Tá? Muito obrigado a todos mais uma vez. E não se esqueçam. Eu nunca vou desistir. Independente de qualquer coisa. Eu sempre vou estar trazendo conteúdo para vocês. Até a próxima. Valeu. E fui. Olha o seu labipano. Tchau. 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 Obrigado.